Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a comida, esse é o meu canal Naves Baixa E, mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo Seguinte, mano, hoje é segunda-feira, dia puxado Senta, meu irmão, deixa eu falar É isso aí Chegou a plaquinha da BTA, mano BTA mandou a plaquinha, hein? Então vamos meter no carro, mano Ainda não chegou os pedalzinhos, mas vou colocar nesse vídeo também Que provavelmente até fim da semana chega os pedalzinhos lá O acelerador foi embreagem Aí eu coloco nesse vídeo junto Mas chegou a plaquinha da BTA que tava com BO, mano Os caras mandaram pra mim, fortaleceram Então, vamos colocar no carro ali E vamos ver de qual que é, tá ligado? Vou desmontar ali agora o volante Vamos colocar ela no lugar Vamos soldar de volta E vamos ver se vai funcionar tudo certo Eu vou mostrar pra vocês lá como é que tá aquela plaquinha Como é que ela tá funcionando e tal E bota assim, já que eu voltei, aguenta aí Olha lá, gurizada, não sei se eu mostrei pra vocês, mas ó Quando eu volto, ele aumenta o volume, ó Tá aumentando E quando eu aumento, às vezes ele diminui, ó Olha lá, tá bugadona essa plaquinha Então eu vou trocar ela aqui agora Vamos tirar a buzina, né Que agora a buzina eu coloquei as travinhas certinhas E agora tem que soltar as travas lá atrás Vamos soltar as travas Vamos tirar os comandinhos certinhos aqui E vamos fazer o vulco aqui pra trocar Colocar a plaquinha Já vi que é a plaquinha certinha, né Que é do lado de cá E vamos colocar e fazer as ligações certas aqui Pra ver se vai dar certo agora Morou, gurizada? Então, aguenta aí que eu já volto aí Só vou desmontar a parte aqui Pra soltar a buzina tem duas travinhas aqui atrás E no caso a buzina é um airbag Tem que virar o volante e forçar a travinha Pra soltar os dois lados, tá ligado? Mas não tem segredo nenhum Demorou? Aí, gurizada Já arranquei a tampa da buzina aqui, né Tá ali Tudo filé Soltar as travas é só Forçar aqui Empurrar Empurrar ali Ele solta a tampa e filé Aqui pra tirar essa moldura Quem não sabe Puxa aqui embaixo E força os dois lados aqui Devagar, né Pra não quebrar e tal Que ele sai de boa Demorou? Então arranca primeiro aqui Depois esse lado Depois esse Que ele sai E couro cacete Depois tira os três parafusos E atrás E boa Aí, gurizada Pra não ter BO Eu já coloquei a plaquinha aqui dentro Pra não ficar encostando na placa da BO Tá ligado? Então, já coloquei ela aí dentro Os botãozinhos aqui É tudo igual Os fios é tudo igual no caso Então, vou ligar Só fazer a desligação ali agora Tirar essa desolante, né Fazer a ligação certinha deles ali Tirar essa plaquinha E vamos ver no que que vai dar Tá ligado? Tem a placa antiga Tá ligado ainda Vamos fazer a desligação Ver se dá certo Se funcionar tudo certinho Aí faz a solda e boa Demorou, gurizada? Não aguenta aí Vamos fazer a instalação aqui Aí, gurizada Tô uma gambiarra aqui Você tá doido, mano Soltou o fio ali Não sei nem o que eu vou fazer, mano Torou o fio Vamos ver se vai funcionar isso aqui Pelo menos Volume tá indo Vamos baixar Vamos tentar voltar a música Ó Tá funcionando Faça a música Mutar Multi Não tá desligando Display Entrando aí Baixando o volume Multi Tá filé Era a plaquinha mesmo Agora eu tô com aquele B.O. ali O Fê que eu vou fazer, mano Que estourou o fio Bem na cepa lá Quero ver o que eu vou fazer Ai meu Deus do céu É um problema em cima do outro E é o negativo ali É desligar isso aqui, mano Pra não estragar Morou? Tá funcionando, gurizada aí Tá de boa Vou botar a música também Tá de boa Tudo certo Vai pra frente Erguei Baixar o volume Tudo certo, gurizada Demorou? Era a plaquinha mesmo Então tá filé Agora eu vou ver o que eu faço ali pra soldar E resolver esse B.O. Aí, gurizada Desculpa o escuro aí Mas tá travado já Tá aí, tá funcionando Os ledzinho e tal Tudo certo Fiz a soldinha ali naquele segundo Que tinha solto, mano Tomando os olhos Tinha soltado o bagulho ali Mas já tá tudo certo Tá aí, firmezinho o volante Até tinha que dar um aperto nesse volante aqui Vou ver se eu dou um aperto Mas aí já tá funcionando Ó lá Ó, pra voltar Tá voltando certo agora Até quando vai funcionar certo Não sei, mas tá funcionando Filé, gurizada Baixa o volume Ergue o volume Tudo certo agora, gurizada Os dois funcionando certo Fechar o volume E é isso aí Tá aí o chicotinho Feito Soldei ele Tudo certinho E é isso aí Agora eu vou só dar um aperto nessa porca aqui Ó, conferir E boa, gurizada De resto, tá tudo certo aqui E bora pra cima Era só a plaquinha que tava com B.O. Então os gurizão lá deram uma moral pra mim, mano Ajudaram com isso aí Mandaram uma placa nova Então resolveu o B.O. Só a plaquinha da B.T.A. Então, plaquinha É filé, mano Filé é só esse aqui que deu ruim Desse lado Mas esse aqui não deu B.O. nenhum E os caras resolveram essa aqui pra mim Mandaram uma nova E tá tudo certo agora, gurizada Demorou? Agora sim Os dois lados funcionando, gurizada Demorou? Aí, gurizada Vim dar uma analisada aqui na situação Como é que tá Aí já aproveitei e filmar pra vocês aqui de dia Tudo ligadinho Tá ligado? Aí, ó Aí Tudo filézinho Tudo certo, gurizada Tudo certo aqui Vamos ligar o som aqui pra nós ver se tá funcionando tudo certinho Vim dar uma olhada como é que tava aqui Já aproveitei e filmar pra vocês, né? De dia aqui Deixar tudo certo Pra vocês verem certinho como é que tá As travinhas filé Baixar o volume, né? Aí, ó Deixa eu ver se tá filmando Ó lá Aumentando Baixando Voltando as músicas certinho Indo pra frente Deixando no mudo Deixando Erguendo o volume A filé é demais Agora a plaquinha tá funcionando tudo certo, mano Tá aí Tudo certo também aqui Os conectores Soldei o outro ali Deixei certinho, mano Coloquei de volta A princípio tudo certo aqui, mano Só vim dar uma conferida, né? Aproveitei e dar uma conferida aqui Ver certinho como é que tá E é isso aí, gurizada Passei essa fita aqui só pra deixar travadinho Bem filé, né? Que eu fiz com grampo ali do lado, né? Pra travar Então, coloquei a fitinha aqui pra ficar certo Deixou bem isoladinho esse trem aqui Tudo certinho Se tem onde desce não fica forçando Aqui também ficou filé agora Tudo certinho, mano E é isso aí, gurizada Não tem muito o que fazer, não Tá tudo certo Tá funcionando A luz tá pegando E é isso aí Quando chegar os pedalzinhos aí Que provavelmente vai chegar hoje ou amanhã Eu já coloco no carro aí E já mostro pra vocês como é que ficou Demorou, gurizada? Vou colocar de volta aqui a tampinha E boa Aqui tá tudo certo agora Já dei um aperto ali no centro também Tudo zerinho Aí, gurizada Falei pra vocês que ia chegar As pedaleiras, né? Coisa ali As três, né? E ó Frumadinha Modelo da Cross Aí, ó Tá aí, ó Frumadinha não, né? Nesse aço escovado aqui, mano Sei lá Tá as três aqui Vou abrir elas aqui certinho, mano A do acelerador lá É só encaixada Não tem o que tirar Esses aqui tem que tirar, mano A borracha aqui, ó É só encaixada as borrachinhas aqui Você puxa e desencaixa Se eu conseguir, né? Só que uma mão é foda Mas é só encaixada Você tira ela aqui Desencaixa Tem embreagem também Você desencaixa aqui E coloca as novinhas Vou tirar elas do pacote aqui Vou mostrar pra vocês Como é que é Não quero estragar isso aí também, né? Esse aqui é só encaixada No caso, né? Meio sujo Que dá uma limpada E é isso aí, gurizada Vamos tirar elas do pacote aqui E vamos ver como é que é Aí, gurizada O pedalzinho do acelerador Que é assim Ó, o do freio E o da embreagem Tá tudo aqui Tá ligado? Vamos tirar Vamos tentar colocar esse do acelerador Que ele vem por baixo aqui Entra por baixo e sobe Vamos ver se vai dar certo, né, mano? A princípio é assim Que não tem nada, tá ligado? Ele é só inteiro de plástico Então vamos tentar colocar aqui Tentar tirar esses aqui Remover É só encaixado, mano Não tô conseguindo Acho que eu vou forçar Com uma chave de fenda aqui atrás Que fica mais fácil Aí tira Tira os dois aqui E coloca os novinhos Vou fazer isso aqui E já mostro pra vocês Como é que vai ficar a situação aqui Demorou, gurizada? Aí, gurizada Já tirei o da embreagem E do freio Esse aqui é só encaixado Aqui no meio, ó Esse aqui é encaixado Bem no meio aqui Só força com a chave aqui atrás Que ele sai mais fácil E esse aqui Levanta por essa lateral aqui, ó Força ele aqui E tira Aqui ele é só encaixado Agora pra colocar o outro Eu não sei como é que vai ser, não E o do acelerador é só ali, né Daí nós encaixamos ele aqui Certinho E empurra Tá ligado? Vou ver o que eu faço aqui Certinho Como é que não vai colocar isso aqui Que eu nem sei, gurizada Que doidura Aí, gurizada Vou negar não Dá um trabalho, viu Vou ligar aqui Aí eu vou aqui debaixo Pra vocês verem, ó Aí, ó Tá aí, viu Mas tá aí Você tá doido Isso aqui não encaixou muito bem, não E a zarara tá acelerada Do outro lado aqui Não encaixou muito bem Isso aqui tá firme Tudo encaixadinho Esse aqui também Cachou certinho Tá tudo por trás aqui Esse aqui coloca por baixo Antes e depois aqui em cima Esse aqui é a mesma coisa Por baixo antes e depois aqui em cima Ele trava em cima aqui E esse aqui por baixo Pra cima também Ele tem umas travinhas lá em cima Que é meio ruim de travar, mano Aqui do lado de lá não travou direito Mas vou dar mais uma mexida aqui ainda Mas ficou aí Os pedalzinhos Agora sim, mano Terninha do jeito que eu queria Os pedalzinhos dessa cor aí O volantinho do multifuncional E é isso aí, gurizada Rasta pra cima Agora o bagulhinho tá zero Demorou, gurizada? O original tá aqui Eu vou guardar e boa É isso aí, gurizada Lá no naipe agora Chama, embreagenzinha Tudo certo Freio E pedal de acelerador Chama Esse aqui eu não tô muito confiante não, né? Mas que ele cai não acontece Isso aí O da embreagem do freio tá zero Certinho Demorou, gurizada? É isso aí, o volantinho também Tudo funcionando aí Tudo certo E é isso aí A interna tá completa agora Do jeito que eu queria Tá ligado, já? Pedalzinho e tal Cê é louco Ficou da hora Curtinho, mano E é isso aí, gurizada Não tem o que ser feito É os guris, pai Desligar aqui antes que eu esqueça, né? E é isso aí Chama Cê tá doido Ficou da hora, hein? Gostei Aí, gurizada Pega o rack aí Até voltei aqui pra falar pra vocês Coloca dois pedaços de dupla face aqui, mano No pedal de freio O pedal de freio é um pouquinho Meio molinho, mano Aí você colocar a dupla face Se colar ele Ele fica retinho, né? Aí não fica mexendo, tá ligado? Senão, quando você mexe ali Ele vai pro lado Pro outro fica feio daí Quando fica torto Não por sair, tá ligado? Mas por estética Pra ficar retinho Os outros é firminho, ó Esse aqui Esse aqui é tudo firminho Só esse do freio Que ele é mais molinho, tá ligado? Aí ele não fica tão certinho Colocando a dupla face ali Colando ele vai ficar zero Agora eu vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Aí, gurizada Era o que eu falei pra vocês aí, ó Pra ficar retinho, tá ligado? Ele não fica mexendo Vai ficar preso na dupla face O resto tudo certinho Não tem muito BO, não Que era o BO do meio Tá retinho, tá filé? É isso aí, gurizada Tudo certo Morou, gurizada? É isso, por hoje foi isso E aí, gurizada Deu uma firmada ali Melhor nele Lá O do Do acelerador lá Que tava um pouquinho fora Agora tá certinho Tá todos filézinhos Firminho, mano Vou até dar uma volta de boa Uma conferida Mas a princípio Tá tudo certo E é isso aí, gurizada O vídeo de hoje Foi mais isso aí Arrumando a plaquinha ali, né? Que agora chegou a plaquinha Tava pra chegar ela Agora chegou Era ela mesmo Resolveu o BO então, mano E os dois comandinhos Funcionando Dos dois lados O pessoal lá da BTA Deu uma moral pra nós, mano Mandou a outra plaquinha Não cobrou nada de mim Tá ligado? Por mais que tenha sido Erro deles e tal Achei da hora demais O suporte deles De ter mandado a outra placa Ligado? E é isso aí, mano Então se vocês precisarem Fazer essa adaptação Do volante aí Eu aconselho Compra a plaquinha da BTA Se der BEL Os caras vão te ajudar Vão te auxiliar ali No que você precisar Vão tentar resolver seu problema E se não resolver Eles vão mandar outra Que nem fizeram comigo aí, mano E mandando a outra plaquinha Resolver o meu problema E é isso aí, gurizada O volante tudo funcionando certinho Os pedalzinhos ali Da hora demais Que nem vocês viram, mano Eu queria esses pedalzinhos Da Kroisman Então chegou a guarinha Já instalou E vamos ver o próximo vídeo aí Eu acho que é o gol do Diego Vamos ver pra nós Fazer um videozinho dele Sexta-feira Demorou, gurizada? E é isso aí Tamo junto Se vocês gostaram do vídeo aí Já deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer, mano É isso aí Tamo junto Valeu Falou Fui